Muito bem, Pedro da Glória, deste lado, minha visão e objetivo tem sido rebentar convosco a matemática e reduzir matemática a brincadeira das crianças. Mas neste vídeo eu não vou fazer isto, não vamos reduzir nada a brincadeira das crianças e não vamos rebentar com nada, simplesmente vim apresentar-te os três graves zeros que todo estudante cometa matemática, ou seja, tem cometido a matemática. Os três graves zeros que eu tenho convivido com eles diariamente, sempre que estou aqui a monitorar algumas aulas, aos que têm me dado este privilégio de ensiná-los presencialmente. Portanto, não perca o vídeo aqui no Capa Desperta, três graves zeros que todo estudante comete. Três graves zeros cometidos aí a matemática. Vamos lá! O primeiro erro de todos, o mais grave de todos, que quase que ninguém escapa dele, é o erro do sinal. Então, este é o primeiro erro que eu observo em todos os estudantes de matemática. Todos eles eram sinais. E o mais grave de todos, ou seja, o sinal mais atropelado por todo o aluno, tem sido o sinal negativo. Portanto, este sinal tem sido um sinal altamente problemático entre os estudantes de matemática. Atenção! Toda vez que você quiser fazer uma resolução de qualquer que seja um exercício em matemática, é preciso muito, muito mesmo respeitar aí os sinais, principalmente o sinal negativo. Já ouvi várias vezes que, ah, mas não, foi por causa deste sinal. Então, por causa de um sinal só, dá para considerarmos todo o exercício totalmente errado e descartado. E, na verdade, a nível mundial, vários exercícios são considerados errados por causa do sinal. Confesse aí nos comentários, será que você não errou até agora vários e vários exercícios só por causa do sinal? Então, cuidado aí com o sinal. Agora, o segundo erro grave que eu tenho convivido com ele diariamente aqui com os estudantes tem sido a falta de conhecimento de propriedades matemáticas. Aí sim, eu vejo muita gente, muitas das vezes, errando, por exemplo, o cálculo de limites ou errando o cálculo de uma equação quadrática qualquer para determinação de x1 e x2. Eu vejo graves eros aí nestes cálculos, mas quando analisamos ao fundo, nós percebemos que o erro que o estudante comete no cálculo de um limite ou no cálculo de uma equação quadrática tem sido, na verdade, a falta de conhecimento de algumas regras e propriedades matemáticas. Por exemplo, a pessoa vai tirar uma regra da potência, porque ali teríamos, por exemplo, 3 ao quadrado, né? Tendo 3 ao quadrado, a pessoa diz que isto é igual a 6. Portanto, isto é falta, ou seja, é um erro do domínio de propriedades matemáticas, tá certo? Portanto, este erro tem sido altamente fatal. Por vezes, vamos explicar, por exemplo, o cálculo de integragem ou o cálculo de limites. Então, nós vamos perceber que o estudante não está a compreender aquele negócio, mas simplesmente porque não consegue entender o que é fatorar uma expressão, não consegue entender o que é fatorizar. E muitas vezes as pessoas erram o cálculo, por exemplo, de simplificação de expressões algébricas e isto geralmente tem sido porque a pessoa não entende o princípio da simplificação ou a regra que nos leva à simplificação é matemática. Portanto, este tem sido o segundo erro mais grave de todos os eros que tenho convivido com eles nas alas presenciais. Falta de domínio das propriedades matemáticas. Portanto, para sanar este erro, eu diria o seguinte. Se vai estudar matemática, por favor, comece do chão mesmo. Comece da base. Da base mais básica aí que você puder encontrar. Por exemplo, quando eu quis começar a arrebentar com matemática, eu entendi primeiro que deveria começar do básico. Eu comecei mesmo do básico. do básico, aí começar a estudar e a escalar aí o conhecimento de matemática. Recomendo mesmo para si. Evita estes erros de conhecimentos de bases. Atenção. A matemática é uma disciplina em que os seus temas, unidades, capítulos estão muito correlacionados. Nós não estudamos matemática para guardar o conhecimento, mas em matemática estudamos um capítulo para escalar o próximo capítulo. Portanto, há continuidade sempre, ok? Então, vamos agora para o terceiro grave erro que tenho convivido com ele aqui em matemática. Sinceramente, este também tem sido um daqueles erros que me desaponta bastante. Tem sido aí estudar matemática de forma errada. Eu vejo muita gente estudando matemática de forma errada. Isto tem criado um grande desastre entre os estudantes aí de matemática. E geralmente nas aulas presenciais, eu digo que toda vez que você vem trabalhar comigo, não se preocupe em estudar resoluções de exercícios. Isto é um erro altamente grave. É matemática o que mais importa. É mentalidade. É a lógica que nós temos que usar para obter um determinado resultado. E não a resolução específica de um determinado exercício. Portanto, vários alunos, quando eles recebem uma nova matéria, eles focam mais no exemplo que foi dado e não nas propriedades que nós lhe entregamos. Portanto, xixe no exemplo. Coloque xixe no exemplo. Foque mais na definição, nas propriedades que estão sendo dadas, no raciocínio que estamos a usar e também no passado que você teve a matemática. Portanto, nós sempre vamos precisar de alguma coisa que fizemos no passado para que possamos rebentar neste capítulo presente. Estes têm sido os três graves eros que eu tenho observado nos estudantes de matemática. Portanto, minha recomendação é que em matemática analise e aprenda a mentalidade e não os exemplos que o professor está aí a te dar. Para que possa evitar aquela frase que o professor sempre dá, entre aspas. Aí, exemplos muito fáceis e quando chega a hora de exercícios, os exercícios ficam difíceis. Eu não acredito nisso. Portanto, deixe abaixo aqui o seu comentário. Pedro da Glória, deixe lá. Você sabe que meu objetivo tem sido reduzir a matemática brincadeira das crianças até que você também possa experimentar. God bless, até a próxima. Seu like, se inscreva no canal. Fui!